Salve rapaziada, videozinho rápido aí né, hoje na noite dessa terça-feira aí, eu vi esse golaço que o Felipe Melo aí fez, não sei se vocês já viram, mas resolvi colocar aí pra todo mundo, né, golaço aí vou colocar na tela e também falar que ninguém respeita mais o Palmeiras, olha a situação que tá o Grêmio né, e acho que foi o presidente do Grêmio que falou, talvez não ganhe do Fortaleza, mas do Palmeiras, Juventude, talvez ganhe desses times. Então você vê que a galera perdeu o respeito com o Palmeiras, né, o momento atual do Palmeiras não é muito bom, então a galera vai perder o respeito total, né, vou deixar aí o que ele falou aí, e aí vocês dizem aí o que vocês acham disso, né, dessa fala do presidente do Grêmio aí. Beleza rapaziada, deixa o seu like, ativa o sino pra receber sempre notícia quentinha aí do Palmeiras, beleza? É nóis, valeu! E aí rapaziada, o que o vice-presidente na verdade falou, né, talvez não ganhe do Fortaleza, já vou avisar. Pois é difícil, talvez a gente consiga um empatezinho lá, mas depois ganhe do Juventude, do Atlético Goianiense e do Palmeiras. Então você vê que o Palmeiras perdeu a moral aí, né, ninguém tá mais acreditando no Palmeiras. Mas é assim que, nessas situações que o Palmeiras dá a volta por cima, né, e espero que comece essa volta por cima amanhã contra o Bahia. Beleza? Só um videozinho rápido aí destacando algumas coisas que aconteceram no dia. Grande abraço pra todo mundo, deixa o like, ativa o sino, é nóis rapaziada, até amanhã, hein! Tchau! 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 Tchau!